Olá, segue o produto aqui ó, uma bússola, tá? Ela fechada, né ó, padrão de engenharia aqui, toda em plástico, ótimo acabamento e qualidade, vamos pegar uma aberta aqui ó, ótima precisão na escala, possui uma lente aqui interna pra você ver melhor aqui os ângulos, né ó, uma mira, pra você afinar a sua precisão aqui, exata aqui pro ângulo, que você determina, a escala que você consegue ajustar aqui ó, o norte magnético e o norte geográfico, a correção, né? Enfim, ó, produto de alta qualidade e ótimo acabamento, leve, robusto, tá certo? Que é delicado, né? Porque qualquer bússola ou instrumentação sempre requer um certo cuidado ao ser manuseado, tá bom? E é isso aí ó, vamos deixar aqui o link aqui ó, pra você poder comprar aqui embaixo, né? Inscreva-se no nosso canal, tem sempre produtos de alta qualidade e vamos colocar aqui no link aqui dois anúncios, um com frete grátis e um que você paga o frete, tá certo que o frete grátis é embutido no preço, porém, você calcula os dois e qual é o mais vantajoso, que as vezes você paga um pouquinho mais caro no produto, o frete acaba saindo mais barato, tá bom? Aí você faz uma comparação, é uma simulação antes. Muito obrigado por ouvir nossos vídeos aí, um abraço e até a próxima, hein? Bom, ó, aqui tem uma lente também pra você poder verificar aqui ó, o ângulo melhor, né? Não sei se é pra gente observar aqui, pelo buraquinho da lente, né? Isso acabou aumentando a precisão. Então é um produto leve, compacto, barato e preciso. Bom, e é isso aí, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima.